Fala galerinha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Nubinha, é isso mesmo, já vai clicando no gostei, se inscrevendo nesse canal e é isso aí, a gente está agora no segundo episódio de Minecraft Hype e a gente precisa de um lar doce lar, né? A gente precisa de uma casinha e eu estou aqui na minha live construindo uma casinha aqui com o pessoal e eu quero saber o que vocês acham de como está ficando, olha só, saca só que bonitinha! A gente achou essa madeira aqui super diferente, eu inventei essa coisinha ali, ó, essa janelinha que está ficando muito bonitinha e como eu posso ver aqui, olha, deixa eu ver, o Brine deixou uma plaquinha aqui pra mim, que bonitinho, galera, olha só! Então eu vou continuar construindo a casinha aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que está ficando, tá bom? Deixem sugestões aqui embaixo e, é claro, né, gente, não se esqueçam de acompanhar minhas lives lá na plataforma roxinha, beleza? Aquilo lá é onde tudo acontece, estou esperando vocês e bora pro vídeo! Ah não, gente, olha isso! O Sr. Pedro não quis dormir e agora esse bicho fica me matando, esse Fred dos infernos aqui, ó! Não, 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 bicho feio, não pode! Então, vem aqui, para te ver se eu não te dou um sacador! Não pode matar nós! Sai! Matei, me vinguei! Vingança é um prato que se come frio! Ai, gente, o Sr. Pedro não dorme, o que eu vou fazer com esse menino? Ele ainda roubou meus trigos ainda! Vou dar na cara do Sr. Pedro! Não é possível! Agora, você sabe o que isso significa, né, gente? Ele é a nova Mooncase agora! Ela roubou meus pão, mas o Sr. Pedro está roubando meus trigos para fazer o pão! Mas olha que bonitinho que está ficando a nossa fachada, galera! Vou mostrar aqui para vocês! Olha! Claro, está faltando uns alçapãs, uma coisa ali, uma coisa aqui, que a gente vai colocar daqui a pouquinho! Mas está ficando bem bonitinho, né? Eu estou gostando! Eu também! Gente, toda santa vez que eu vou dormir, esse cara me ataca! Eu clico na minha cama e ele aparece, velho! Tipo, clicar na cama é sumonar esse cara! Pô, cara, de novo! Ele roubou minha casa! Ele roubou minha casa, velho! Bryony, mata ele! Socorro! Olha aí, ó! Este elemento cara de pau! Ah! 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 Pro-pray, caralho! Aqui é pro-pray! Sai fora, trouxa! Trouxa! Aqui é pro-pray! Caralho! É só isso! Bryony! Dorme! Dorme, menino! Dorme! Eu acho que ele não consegue dormir! Não! Meu Deus! Ele clicou duas vezes! Duas vezes sumonou os caras! Ai, meu Deus do céu! Ele morreu! Ai! Não! Alguns momentos depois... Não! Não! Sai! Dois mil anos depois... Não! 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 Meu Deus, gente! É do demônio esse negócio! Não dá! Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Ah, gente! Eu vim aqui, ó. Que o Brian explodiu tudo. E tinha granito. Daí eu peguei o granito pra gente fazer uma tal de uma cabinezinha. Peguei e fiz a cabinezinha que precisa de dois baús pra fazer a cabine. Precisa de dois baús. Aí vou eu lá, abri. Não entendi esse final. Fui, tabiado! O que é isso? Dois baús. O que é isso? O que é isso? Só cabe isso, caralho, aqui dentro? É isso aí pra você? Pode pegar. Pode pegar. É um lixo! É um lixo! Deixa eu me presentei. Uai, o que é isso? Vampire Fang? What? Vamos ver o que o Tizzle faz, então, gente. Uai, não dá pra abrir o Tizzle? Eu disse. Vai, Ayo. Então, por que é que não tá mudando o bloco? Por que é que não tá mudando? Por quê? Por quê, Brine? Eu disse que esse Tizzle não dava. Esse Tizzle aqui é pra quê, então, sapocaria? É pro Carpenters. É pra mudar de forma o Carpenters. Como? Me mostra. Calma. Temos que fazer um bloco destes. Aqui. Ok. Olá? Tá, calma. Calma, calma. Ah, não. É com o outro. O Tizzle realmente acho que não serve pra nada. Ah, meu Deus. Meu chat me baitou. Eu não acredito. O que tá acontecendo? Por que você tá assim e eu também? Tô descontaminado. Meu Deus. Tô descontaminado. De onde que eu tirei isso? Tu morreu. Será que isto é o efeito do lobisomem também? Ah, não. Não quero ser lobisomem mais. Não, eu tô com coronga. Tô com coronga. Olha o demônio! O que é isso? Ao vivo! Vivo? Ao vivo. Vivo? Tu tá soltando um pum, menino. Meu... Meu... Não é possível. Fica lá no shift. Fica lá no shift. Ah! Como é que você se transformou? Ai! O que? Como? Ah, eu já não entendo nada. Sério. Já não tô entendendo. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Clica nessa mesinha aqui. Isto é para os vampiros. Não dá pra mim. Não dá pra você? É só para o vampiro? Vixe. Então, peraí. Eu tenho uma coisa pra te dar de presente, então. Tó. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. É sério. É sério. Deixa eu ver se dá. Oi. Ah, é verdade. Não posso tocar nele. Não pode? Por quê? Porque dropa sozinho. Ah, não, véi. Vamos dormir. Pode comer. Vamos. A madeira? Como assim? É essa madeira? Qual é? Que cor é que tu querias? Essa trepa de ouro? Essa. Dessa madeira? Aham. Clica lá. Com o botão direito. Ah! Deu certo! Ah, é? Ah, é? Finalmente? Vou chorar? Ah, eu também vou chorar. Ah, que lindo, cara. Vamos, 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 glória. Aleluia. Oi, 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 oi. Glória, aleluia. Glória, aleluia. A gente conseguiu fazer. Depois de mil anos, tem um lobo dançando na minha frente. Que isso? Tu viu que tu soltou um punho e se machucou? Tu viu isso? O que você tá levando, dono? Do fome. De fome? E tu não consegue comer? Não. O bom é que... Eu gostei de você, assim, de lobisomem. Que aí tu não vai poder roubar minhas coisas nunca. É ótimo. Eu não gostei. É ótimo, porque aí você nunca vai poder roubar as coisas dos outros. Ai, como é que eu vou sobreviver? Tu não vai. O'Brien, eu não gravei. Tu me pedindo um tapinha e te matando. Mas a gente precisa ter uma conversa séria. Senta. Eu entendi a referência. Então, não dá certo um lobisomem ser vegetariano. Não dá certo, você vai ficar morrendo. Mas eu quero. Não posso. Mas não dá. Tu não consegue comer planta, menino. Tu tem que comer carne. Deixa eu ver. Eu não fui. Eu não fui. Te dá indigestão. Deixa eu tentar te alimentar. Deixa eu ver se funciona. Não dá pra te alimentar. Não dá. Não dá. Gente, um lobo... A história de um lobo que quer ser vegetariano... Vai dar muito certo. Vai sim, vai. Vai, gente. Builder? Estou no caminho de ser uma pró-builder? Então. Sim, sim, sim. Eu não senti firmeza nesse sim, 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 não. Senti uma leve farpada. Ah, tá. Ah, tá, né? Ai, quase que... Quase que eu solto um... Vai, aí eu... Ai, eu não consigo subir ali, meu Deus do céu. Ai, o Promo não sabe fazer parkour? O que é isso? Não sei subir ali. Obrigada. Tá bom. Mas olha só, eu vou cair do mesmo jeito. Pera, eu vou subir aqui. Ah, aí, ó. Parkour, pô. Tá atirando. Ai! Como é que tu caiu? Foi um lag? Com fome. Será? Eu não sei. Eu não sei falar português de Portugal. Eu sei que vocês falam umas coisas estranhas, meu. Não, já. Sim? Não. Ah, pá, gente. Pai, gente. É estranho algumas coisas. Tipo, pelado, por exemplo. O que quer dizer? Pelado é descascado. É... Quando uma pessoa é pelada. Quando uma pessoa tá pelada, o que significa? Não. Uma pessoa pelada não há. Nós dizemos, tipo, pelar pra fruta. Tirar a casca de uma fruta. Pelar a fruta. Pelar uma maçã. Vou pelar uma maçã. Vou descascar a maçã. Só... Então, por exemplo. Pra vocês, só coisas, frutas e verduras podem ficar pelados, né? Sim. É, mas pra pera gente pelada é outra coisa, entendeu? É, eu sei. Vou gravar. Você transformou, Dr. Se transformou. Vai, aperta a capa aí. Será que agora... Aham. Não. É a mesma coisa. Tu se curou. Aperta a capa. Não, foi? Foi? Não aconteceu nada? Não. Não, nada. Se eu quiser... Do que essa capa? Meu Deus! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá, mas eu não quero ser um lobisomem. Ah, mas você tem que aceitar quem você é. Como sua amiga, eu vou te dar esse conselho. Mas eu não sou um lobisomem. É, sim. Eu tô vendo aqui, ó. Tu tem até um rabinho. Eu não tenho essa, meu irmão. Tem, sim. Ah, não. Ó, ó, ó. Sai, sai. Não, não, sai. Aí, não. Não gosto. Mas é verdade, uai. Tem mesmo. Quando você fica feliz, você abana o rabinho. Uai, tu se transformou de volta. Como? Ai. Eu não sei. Já não sei o que tá acontecendo. Vamos dormir. Olha só. Ah. Transformei. E agora eu tirei. Uau, como é que você fez isso? Eu prezi. Como? Finalmente. Era uma tecla. Caralho, o maluco é brabo. Então, galera. Como vocês podem ver, a gente terminou o telhado. Olha que coisa mais linda que tá ficando. Vou mostrar pra vocês do lado. A gente fez de spruce. Olha que gracinha. Olha isso. Olha. Olha. Que lindo. Tá maravilhoso. Nossa, que lugar bonito. Então, nós távamos aqui pensando o que fazer pra preencher aquele telhado ali. E eu decidi que eu quero colocar, eu quero fazer de limestone. Então, a gente vai numa missão muito maluca, porque a gente quase não tem arma, armadura, nada disso. E a gente vai pro atum, né, Bryne? Diz aí. Vamos. Pra fazer uma casa. Pra fazer uma casa. A gente vai pegar limestone aí, pra ficar bonito. Tá bom. Então, transforma em lobo aí, pra gente ficar feliz. Boa. Olá. Tá bom. Ô, gente. Nós precisamos pegar um diamante pra ir pro atum, tá? E a gente tá fazendo uma aposta entre mim e o Bryne. E os meus subs e followers totalmente descontrolados estão apostando 14 mil no Bryne. só 5 mil em mim. Pode dar um negócio desse? Ah, não, velho. E os meus subs e followers de mil. Vai, Ayu. Não. Não, eu tô encostadada. Prova que és uma pro player. Então, vamos. Atenção, preparar. Já. Me perdi da minha trilha, meu Deus do céu. Isso, isso. Não, não, não. Isso mesmo. Não, não, não. Opa, opa. Ah, não, não, não. Eu me perdi, mas eu achei. Eu me perdi, mas eu achei. Ainda bem que apostaram em ti, né? Ainda... Ah, pessoal, eu morri. Não deu, não deu. Peço desculpa. Pra próxima, vai. Ai, ai. Bom, como eu sou a ganhadora do duelo, né? Eu vou ser a pessoa que vai jogar o broche na poça. Dois mil anos depois. Então, gente, o Brian falou que ele vai falar uma frase em português do Brasil. Vamos lá, Brian, vamos ouvir. Tá, o que é que eu falo, então? Só assim. E aí, galerinha, dá um like nesse vídeo. E aí, galerinha, dá um like nesse vídeo. E agora em português de Portugal é como? Tchau, deixa o like no vídeo. Atenção, preparar. E vai. Aê, boa. Então vamos. Quem pula primeiro? Primeiro a dama, vai, Brian. As damas, tá. Foi? 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 Não sei, não está acontecendo nada. Alô? Não, não, não está. Why? Produção? Alô? Eu já fui, eu já fui, já estou lá. Alô, produção? Tá. Agora foi! Aí, aí, foi, foi, foi. Uh, ok. Toca. Tá, limestone. Isso aqui é limestone? Não, né? Ah, não. Acho que não. Ah, tá. Ih, seus itens. Cuidado, tem um cara muito pistola atrás de ti. Nossa. Meu Deus. Tchau, por aí. Calma. Ai, vou ficar outra vez. Eu tô aqui. Vamos pegar as limestone. Olá. Não dá pra gente ir embora daqui, não. Senhora, ainda bem que tem aqui. Tem aqui um monte. Tá bom já. Vamos embora. É? Então vamos. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí, foi. Toma, pão. Eu tenho umas batatinhas. Oh, tá bom. Mas eu... Batata. Potato. Potato. Vamos tentar pelo portal. Cara, devia dar pra voltar pelo portal, véi. Devia muito dar. Tá. Agora é a aventura pra tentar voltar pra casa. Olha, a maioria dos meus vídeos são assim. A aventura pra achar meus itens, pra voltar pra casa. Eu sou muito noob. É a verdade. É, galera. Parece que eu e o Brian, a gente... Ah! Começa. A gente se enfiou no babá e tá tudo meio enrascada, gente. É isso aí. A gente se enfiou no babá e tá tudo meio enrascada. Tudo isso pra terminar um telhado. É o quão louco eu sou. Desculpa. Desculpa. É, então. Então, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e dar uma curtida, porque no próximo vídeo a gente vai estar se aventurando aqui, tentando pegar tudo que tem pra pegar aqui desse mundo louco e sair daqui pra gente finalizar o nosso telhado, pelo amor de Deus. Então é isso. Um beijo. Fala aí, Brian. Tenha uma bomba atrás de você. Ah, não. Tchau. Foi torrado, foi queimado, se nove torrado, foi queimado, foi torrado, foi queimado, foi torrado, foi queimado, fuzil de estravan, foi queimado.